Novo saque aprovado. Pagamento do 14º salário do NSS já está sendo liberado. Uma nova informação acaba de sair para todos os aposentados e pensionistas e o novo pagamento está aprovado. Uma informação muito importante para você que é beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social. Presta muita atenção na live que eu vou trazer aqui, afinal de contas nós recebemos informações agora. Os bancos e as instituições decidem antecipar o pagamento do 14º salário para você aposentado, para você que é pensionista. E claro que se você ficar até o final desse vídeo, você vai entender como está funcionando a nova medida onde muitos aposentados e muitos pensionistas já estão recebendo esses valores nas suas contas. Então presta muita atenção, seja muito bem-vindo meu amigo, seja muito bem-vinda minha amiga para mais um Boletim Informativo NSS com saque aprovado, com notícia liberada e 14º salário do NSS com uma informação inesperada que pegou todo mundo de surpresa. Pessoal, as últimas informações sobre o pagamento do abono extra do NSS acabam de sair e eu estou chegando aqui para deixar você muito bem informado. Eu vou explicar de cabo a rabo como está funcionando a nova medida do 14º salário, que mudança foi essa que nós tivemos agora direto de Brasília e você vai entender todos os detalhes do 0 ao 100, como está funcionando a nova medida, se você vai ter direito de solicitar também a sua liberação antecipada do 14º salário, porque alguns casos se tornam até mesmo uma pegadinha e você não pode cair nessa pegadinha. Eu vou explicar para você todos os detalhes que você precisa saber. Então, fica comigo até o final desse vídeo, seja muito bem-vindo a mais uma live. Você que é novo aqui no nosso canal, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui também. Eu já vou fazer um convite muito especial. No último mês de setembro, nós tivemos mais de 10 mil novos inscritos e inscritas aqui no nosso canal. Eu agradeço demais a presença de todos vocês. E você que é novo aqui no nosso canal, se você gostar das informações, é claro, já convido você a se inscrever, ativar o sininho das notificações de forma 100% gratuita, a gente não cobra nada por isso e você recebe informações todos os dias sobre o seu benefício. Você sabe a importância nos dias de hoje, com muitas disseminações de fake news, a importância de se manter bem informado em um canal que traz a verdade para você que é aposentado. E esse canal é aqui, tá? Eu quero mandar um abraço para a Ana Rocha Matos, de Saltinho, Piracicaba, São Paulo, para o Pedro Oliveira, que assiste sempre as nossas lives, ele comentou aqui que gosta das lives, muito obrigado. E também um abraço para a Leslie Fátima, pensionista de Minas Gerais, muito obrigado. Um grande abraço para todos vocês que estão participando aqui nos comentários. Se você ainda não comentou, já aproveita para deixar o seu nome e de onde você está assistindo a nossa live ao vivo. No próximo vídeo, então, eu vou mandar um abraço para todos vocês. Pessoal, sem mais delongas, sem enrolação aqui, vamos direto ao assunto. Novo pagamento do 14º salário acaba de ter mudanças importantíssimas. Eu trouxe essa informação para vocês na semana passada, mas muitos beneficiários não conseguiram entender o que está acontecendo, por que os bancos decidiram, então, antecipar o pagamento do 14º salário do INSS. Você vai entender, eu vou explicar aqui muito melhor para você que é beneficiário, para que todos entendam o que está acontecendo e como está funcionando a nova medida e essa antecipação do projeto do 14º salário. Presta muita atenção na nossa live de hoje, que com certeza isso vai ajudar você demais, tá? Põe na tela aí, editor. O pagamento do abono do 14º salário é um assunto que vem deixando os aposentados e pensionistas ansiosos pela aprovação, também levando em conta o valor do benefício que os segurados podem receber. Mas, recentemente, saiu a informação de que muitos aposentados estavam recebendo o 14º salário do INSS antecipado. Antes de prosseguirmos aqui com a notícia, precisamos destacar que o projeto de lei nasceu de uma ideia do deputado Pompeu de Matos que visava proporcionar um valor adicional para os aposentados, com o objetivo de ajudar os beneficiários do INSS durante os complicados anos que nós tivemos de pandemia, que felizmente chegaram ao fim. Com isso, pessoal, é importante mencionar aqui que os bancos realmente estão antecipando os valores, tá? Todavia, antes de fazer a solicitação, é fundamental que você se informe dos detalhes a respeito de como a antecipação está sendo feita. E é isso que eu vou trazer aqui pra você. Primeiramente, vamos relembrar que o projeto ainda se encontra em análise na Câmara dos Deputados, aguardando pelos ajustes necessários antes de receber a autorização para seguir para as próximas etapas. Sendo assim, é importante acompanhar as notícias a respeito do projeto e eu estou sempre aqui, todos os dias, trazendo atualizações pra vocês, tá? Mas, então, se o projeto do 14º do INSS está aguardando tramitação ainda dentro do Congresso Nacional, como é que os aposentados e pensionistas estão recebendo esse pagamento de forma antecipada? E é aqui que mora o pulo do gato que eu vou explicar pra você. Como que está funcionando, então, o pagamento do 14º antecipado pelos bancos, que não é o pagamento do 14º do INSS? Presta muita atenção que aqui você vai entender. Põe na tela. Pagamento do 14º salário antecipado pelos bancos. Saiu há alguns dias a informação de que alguns bancos estão antecipando o 14º salário, ainda que o mesmo não tenha sido aprovado nacionalmente. Esta manobra tem como objetivo estimular a economia. Assim, algumas instituições financeiras estão oferecendo aos beneficiários a chance de antecipar os valores. No entanto, presta atenção aqui. É preciso deixar claro que essa antecipação, entre aspas, do 14º salário é, na verdade, uma forma de empréstimo dos bancos. Mas muitas pessoas não fazem ideia disso e acabam solicitando a linha de crédito para ter o benefício antecipado. Acontece que esses aposentados e pensionistas que solicitam essa antecipação nem imaginam que o 14º ainda não recebeu as aprovações que precisava para entrar em vigor. Então, como o meu dever aqui é informar você que é aposentado ou pensionista sobre os seus direitos e deixar você sempre muito bem informado, é muito importante que eu explique aqui para vocês e que vocês entendam, tá? Que o 14º salário que está sendo antecipado pelos bancos corresponde a um empréstimo, tá? Bem como ocorre em qualquer situação de solicitação de empréstimo, ao antecipar o 14º salário com os bancos, a parcela vai com uma taxa de juros envolvida que precisa ser paga e é maior do que a taxa de juros convencional. Então, ressaltando, pessoal, essa modalidade não se enquadra como um empréstimo consignado, é muito pior, tá? Ou seja, você vai solicitar o pagamento antecipado do 14º salário dos bancos e você vai estar solicitando, na verdade, um empréstimo. E não é nem um empréstimo consignado que tem as taxas mais baixas, né? É um empréstimo pessoal, um empréstimo normal, com parcelas, né? Com taxas de juros aí exorbitantes que pode causar o endividamento dos aposentados e dos pensionistas do INSS. É muito importante você prestar atenção neste pulo do gato. Muitos aposentados e pensionistas, acreditando fielmente que era o pagamento do 14º salário do INSS, acabaram pegando essa antecipação dos bancos e das instituições financeiras e agora vão ter que devolver o pagamento aos bancos com juros acrescidos e não é nem o juro do consignado, é o juro do empréstimo pessoal normal, tá? Que muitas vezes passa aí dos 3% ao mês. Lembrando que o empréstimo consignado está com 1,91% de juros ao mês. Então, praticamente aí dobrou a parcela da taxa de juros para quem solicitou esse 14º antecipado, tá? Ou seja, o 14º do INSS não foi aprovado oficialmente pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Muito importante que você, aposentado, saiba dessa informação e eu quero que você deixe nos comentários se você entendeu o que está acontecendo agora com essa possível antecipação que está acontecendo, tá? Deixa nos comentários se você conhece alguém que solicitou esse 14º salário antecipado ou se você conhece alguma instituição financeira que anunciou para você, né, esse 14º de forma antecipada. Deixa aqui nos comentários, muito importante para a gente saber a sua opinião e quem ficou com alguma dúvida também pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários que eu vou estar ajudando todos vocês na medida do possível. Eu estou sempre lendo os comentários, sempre respondendo também o pessoal. Então, já aproveita para deixar sua dúvida, seu questionamento aqui nos comentários. Se você gostou dessa informação, se você gostou aqui da forma em que eu ajudo os aposentados e pensionistas, eu já convido você a se inscrever de novo aqui no nosso canal, ativar o sino das notificações, fazer parte aqui dessa família que cresce todos os dias, né? E eu agradeço muito a presença de todos vocês. Nos vemos na próxima live. Fique com Deus, tenha um excelente dia e tchau, tchau!